Olá rapaziada, aqui Frank Fogo falando, Valentim Adamo se despede do River Plate do Uruguai e está a caminho do Botafogo, Valentim Adamo que é vice-artilheiro da segunda divisão do campeonato uruguaio, é o novo contratado do Botafogo para ser ali reserva do Tiquinho Soares também, é um jogador que vem para somar aí a esse grupo de jogadores vencedores do Botafogo Adamo chega ao Rio de Janeiro no próximo domingo para se apresentar, o jovem uruguai de 21 anos já assinou contato com o Botafogo até 2026 para ser inscrito na janela que se fechou na quarta-feira o Botafogo vai pagar ao River Plate do Uruguai cerca de 300 mil dólares, cerca de 1,5 milhão para ficar com 80% dos direitos federativos do jogador, econômico do jogador o restante fica com o clube uruguaio, com a camisa do Progresso Progresso na segunda divisão do Uruguai, Adamo fez 9 gols em 19 jogos confira a mensagem de despedida do jogador hoje tenho que me despedir do clube que me formou, que me viu crescer desde os 13 anos clube no qual pude cumprir o sonho que tinha desde criança de ser jogador profissional agradecer a todas aquelas pessoas, companheiros, membros da comissão técnica, funcionários que me acompanharam, me apoiaram nesse processo a torcida pela demonstração de carinho e a confiança de sempre sou feliz por ter sido formado como jogador e pessoa nesse clube tão lindo até sempre Daracenero, obrigado River tá aí então, é o nosso nosso Adamo chegando aí ao fogão, chega no domingo vai ser inscrito aí nas competições mais, e mais um, é mais um reforço pro fogão mais um reforço, mais uma aposta do nosso, do nosso Red Scout porque praticamente ninguém conhecia esse jogador mas a gente tem confiança no Scout do Botafogo que tem sido certeiro tem sido certeiro Botafogo trata direto com os jogadores e não pretende negociar os destaques da equipe como Lucas Perdi, Quinho Soares Adrielson trata diretamente com os jogadores em alta, o líder Botafogo desperta atenção de todos os clubes do exterior entre eles, a última foi a Fiorentina que sondou o Botafogo para saber a situação de Lucas Perdi e avaliar uma possível investida o Glorioso se mantém tranquilo não pretende negociar seus destaques como informa o Extra no caso de Lucas Perdi a Fiorentina poderia oferecer cerca de 8 milhões de euros cerca de 43 milhões de reais e o Botafogo tem 70% dos direitos econômicos no entanto o Clube Avenida trata diretamente com atletas reforça a importância do projeto e de ser campeão em 2023 outros jogadores cobiçados do Clube pelos europeus e oriente médio são o Tiquinho Soares e o Adrielson mas o Botafogo está tranquilo com relação a isso quer manter até o final da temporada esses jogadores para o Botafogo conquistar o título ou do Brasileirão ou da Sul-Americana o Botafogo entra em campo no domingo para enfrentar o Cruzeiro lá em Minas Gerais lutando aí para manter aí essa marca histórica de 43 pontos em 17 em 17 rodadas em 17 já não sei nem quantas rodadas nós estamos eu sei que o Botafogo entra em campo para manter aí essa invencibilidade aí do Botafogo comentarista ponderam sobre Tiquinho Soares na seleção brasileira abre aspas pensando em início de 5 não sei se isso sustentaria até a Copa do Mundo há uma especulação aí de que o Fernando Diniz convocaria Tiquinho Soares a seleção vai ser convocada no próximo dia 18 e crescem as expectativas em torno de uma oportunidade a Tiquinho Soares destaque do Botafogo e artilheiro do Campeonato Brasileiro o comentarista Júnior mais uma vez exaltou camisa nova ao veneiro e pediu uma chance com a amarelinha é verdade se é no tempo o Zagallo o Zagallo já falaria amarelinha nele o Zagallo fazia muito isso hoje é o melhor centroavante disparado inclusive com os que estão lá fora também eu sinceramente não conhecia não reparava nas qualidades do Tiquinho hoje posso falar que é o centroavante completo você tira ele da posição que ele gosta e bota para jogar atrás armando ele vai jogar com a mesma eficiência e talento eu convocaria facilmente ele vai jogar eu convocaria facilmente é o melhor jogador brasileiro e artilheiro hoje tem uma deficiência nessa posição por que não levá-lo por que não levá-lo disse Júnior durante o Seleção Esport TV o comentarista Sérgio Xavier Filho também convocaria Tiquinho enquanto o apresentador do programa André Rizek enxergou com boas as chances de o artilheiro ser chamado quem divergiu foi o comentarista Henrique Fernandes acho que não convocaria eu acredito em preparação para a Copa do Mundo e não sei se o Tiquinho vai conseguir sustentar até a Copa tem um ponto a favor dele que o futebol europeu está voltando agora quem chegar em setembro vai estar com o mês de temporada o Tiquinho já está lá em cima na curva e pelo desempenho do Senado Nacional merece sim uma convocação se a Copa fosse o ano que vem Tiquinho estaria lá com certeza mas como vai demorar ainda não sei se ele aguentaria e teria fôlego até a Copa do Mundo mas o certo é que é o momento o momento hoje é do Tiquinho Soares Tiquinho Soares é o melhor centroavante do futebol brasileiro disparado artilheiro do campeonato brasileiro então merece e muito uma chance haja vista as barangas que convocaram para a seleção brasileira e que não deram não trouxeram resultado algum Tiquinho Soares pelo menos vai eu sei com certeza vai apresentar resultado e é isso que a gente quer um jogador que apresente resultado valeu rapaziada deixe seu like não esqueça de se inscrever no canal um grande abraço fui Tiquinho Soares